Pode-me explicar, Sr. Agente, faz favor. Eu gostava de saber e de entender. Faça-me entender esse artigo, então. O que o artigo diz? Isso dá uma multa. Então passe-me uma multa e não me prenda a carta, a menos que exista um artigo na lei que me permita prender a carta. E eu duvido que exista, Sr. Agente. Porque eu conheço o Código de Estrada, e o Código de Estrada diz que o Sr. só tem o direito de me prender qualquer documento se houver alguma dúvida em relação à minha morada que está no meu bilhete de identidade. O senhor não vai ficar com a minha carta? Eu vou-lhe passar a multa. Então passe-me a multa. É isso mesmo que o senhor tem que fazer. Eu vou passar a multa. Exato. Eu vou passar a multa. E onde é que está o seu Nip? Eu gostava de poder identificá-lo também, Sr. Agente. Poder saber quem me está a autuar. A residência feita só do senhor, o senhor ia para pagar, mas eu não tenho a residência feita. Eu tenho... Acabaram o meu bilhete de identidade. Eu tenho residência fixa, está no meu bilhete de identidade. O senhor não tem razão nenhuma para duvidar da minha residência. Eu estou a conversar com o seu colega. Por favor, essa câmara... Está a filmar, está mesmo a filmar. Está sim, porque o Sr. Jornal Lourenço pediu para fiscalizar a vossa ação. Os senhores são agentes de autoridade. Os senhores para já deviam estar identificados, cada um com os seus Nips. O senhor ali não tem o Nip dele. Não está. Constitui um problema, porque vocês têm que estar identificados. Não, não é nenhum problema. O senhor seguirá a viagem. Não, não é nenhum problema. Eu acho que, de certa forma, vamos tentar evitar... Vamos então. A euforia... Vamos tentar evitar. Para enviarmos alguma situação. Correto. E eu... Passar a multa e o senhor fica com o documento do senhor, o senhor vai pagar... O senhor não vou... Não, não vou... Os senhores não ficam com o meu documento. Vou passar a multa, até porque ele é um chefe do posto. Pronto. Então quem vai assumir a responsabilidade por ficar com a minha carta? É mesmo ele. É o senhor que não tem Nip sequer? É o chefe do posto. Como é que se chama o senhor? Por favor, senhora gente. Vamos assumir responsabilidades, por favor. Os senhores estão a assumir uma coisa que está além da lei. Só se pode confiscar documentos de quem não se tem a certeza da morada que vem no bilhete de identidade. A menos que vocês nos desconfiem. Como o bilhete de identidade seja falso, os senhores não podem ficar com a minha carta de documento. De certa forma... Faça... Cite uma lei. Cite uma lei. Cite uma lei. Está autorizado. Com a autorização de quem? A Constituição da República dá uma autorização de filmar a via pública. Os senhores estão a uma autuária. Eu tenho todo o direito de gravar para vocês, depois, poder ser avaliado se o vosso trabalho foi feito corretamente. E para mim, na minha opinião, não está a ser. Mas se calhar para um juiz, ele vai dizer que eu não tenho razão e os senhores têm. Mas eu tenho o direito de reunir as minhas provas de que eu não estou a ser devidamente. tratado neste momento. Ok? Vocês têm o direito de passar uma multa, porque identificaram uma irregularidade. Já terem o direito de ficar com a minha carta é falso. Se não confiam nos documentos nacionais, a culpa não é do cidadão. Tessa Maria. Tessa Maria. Tessa Maria. Tchau.